Olá, colegas do Banco Itaú, eu sou Onísio Paulo Machado, sou funcionário do Banco Itaú e representante dos trabalhadores no Conselho Fiscal da Fundação Itaú Unibanco. Também sou candidato à reeleição ao Conselho Fiscal da Fundação Itaú Unibanco pela Chapa 1. Fundação para Todos, o futuro é nossa. Eleição ocorrerá entre os dias 5 e 13 de maio de 2021, onde estaremos elegendo os nossos representantes aos Conselhos Deliberativos Fiscais e aos Comitês de Gestão de Plano de Benefício. Podem votar os funcionários ativos assistidos, autopatrocinados e aqueles que estejam em fase de opção pelo benefício proporcional deferido, que sejam participantes da Fundação Itaú Unibanco e que estejam em algum plano de previdência dentro da Fundação. Vote Chapa 1, Fundação para Todos, o futuro é nosso. A Chapa 1 tem como compromisso defender os interesses dos funcionários ao longo do seu mandato. Mais do que nunca é importante que a gente eleja representantes que têm compromisso de manter a Fundação Itaú Unibanco cada vez mais sólida. De 5 a 13 de maio, Vote Chapa 1, Fundação para Todos, o futuro é nosso.